A mina que é sinistra, o homem não te esquece A mina que é sinistra, o homem não te esquece Eu te acordo, eu te acordo, eu te acordo com chiclete Eu desço, eu subo o Kiko Kiko no basquete Eu te acordo, eu te acordo com chiclete Eu te acordo, eu te acordo com chiclete Eu sou a mulher filé e na cama eu visco baixo Eu beijo, eu danço, nós dois dentro do quarto Eu te acordo, eu te acordo com chiclete Eu te acordo com chiclete A mina que é sinistra, o homem não te esquece A mina que é sinistra, o homem não te esquece Eu te acordo, eu te acordo com chiclete Eu desço, eu subo o Kiko Kiko no basquete Eu desço, eu subo o Kiko Kiko no basquete Eu te acordo, eu te acordo com chiclete Eu te acordo, eu te acordo com chiclete Eu te acordo com chiclete Eu sou a mulher filé e na cama eu visco baixo Eu beijo, eu danço, nós dois dentro do quarto Eu te acordo, eu te acordo, eu te acordo com chiclete Eu te acordo com chiclete Eu te acordo com chiclete Eu te acordo, eu te acordo com chiclete 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 Obrigado.